Não basta estar na casa do Senhor para ver Jesus, para ouvir Jesus, se nós não queremos entender e conviver com Jesus. E não é se nós tocamos ou não, é como nós fazemos. Isso não é se eu estou na presença do Senhor ou não, é como eu sou atraído à presença do Senhor. As suas debilidades, as suas limitações, aquilo que é característica sua, isso não pode impedir de você prosseguir em conhecer ao Senhor. As suas dificuldades, as suas debilidades, as suas limitações, não pode ser um fator que impeça de você avançar e conhecer quem era esse Deus. Eu estou falando isso porque eu tenho um filho que tem nanismo e eu sei a dificuldade que ele enfrenta. Eu sei o quanto é difícil para ele talvez abrir uma porta. Eu sei o quanto é difícil para ele acender uma luz. Eu sei o quanto é difícil para ele tomar decisões simples. Mas o que nós temos que ensinar é, você é pequeno sim, mas você é capaz de fazer. O que Jesus diz para você é o seguinte, você é limitado sim, mas eu permaneço no mesmo lugar. Vem à minha presença que você vai me encontrar. Talvez você esteja vivendo a sua vida buscando a presença do Senhor, mas as coisas não acontecem. As coisas não acontecem da maneira que deveria acontecer porque você se acha limitado em algumas áreas. E você é, eu sou e todos nós somos limitados em algumas áreas. Mas saiba de uma coisa, há limitação munida do poder e da multidão de problemas que aparecem diante de você. Eu aprendo com o Zaqueu que nem isso pode parar aquele que quer ter um encontro com Jesus. Aquele que quer conhecer quem Jesus é. Aquele que quer experimentar mais desse Deus poderoso. Independente da multidão que nós vivemos, seja a multidão de problemas, seja as dificuldades que você tem enfrentado, seja os problemas que tem tentado impossibilitar de você avançar e enxergar e viver aquilo que o Senhor tem reservado para você. Não perca o seu foco em quem Jesus é. Não perca a direção do que Jesus tem para você. Não perca as orientações e a instrução que Deus já semeou no teu coração. Independente da condição ou daquilo que está diante de você, saiba que Jesus é o mesmo e Ele permanece no mesmo lugar. Ele não muda. Ele não muda as suas condições nem o seu cenário. Ele é o mesmo. Qual tem sido o motivo e a esperança, a expectativa que tem nos atraído à presença do Senhor? Não importa como está o cenário do teu lado. Não importa como está a condição diante de você. Mantenha com seus olhares no propósito e na permanência do Senhor. E para nós vivermos na presença do Senhor, nós precisamos estar no lugar da presença do Senhor. Nós precisamos estar num ambiente em que o Senhor se agrada a te fazer presente. Nós precisamos estar num lugar em que a presença do Senhor é atraída para estar ali. A dificuldade tem se colocado de pé. As suas limitações têm tentado parar. Olhe para o Senhor e saiba que existe meio para nós continuarmos sendo atraídos por Ele. E as dificuldades não terá poder para neutralizar a nossa busca pela presença dEle. E as dificuldades não terá poder para neutralizar a nossa busca pela presença do Senhor.